Ah, que saco! Eu tô preso aqui, nessa casa, com você! Acabei de sair de uma videoconferência do trabalho, todo mundo de pijama, só eu usando terno. Pois é, pois é. Que tédio! Se eu soubesse que quarentena é tão chata, eu tinha alugado uma casa na praia. Além disso, não tem mais nada pra ver na TV. Já vi de tudo, filme, série, pornô que o papai deixa bloqueado. Descobri a senha, inclusive, é 0000. Dá pra acreditar que ele manteve a mesma senha padrão e a gente ficou tentando o aniversário da família inteira. Eu já zerei todos os jogos, até o desenho do NotFlox Kids, Barbie, Dora Aventureira, tudo. E eu tenho 16 anos, Steve. Eu tenho 16 anos! Eu sei, você é meu irmão, eu sei sua idade. Pois é, 16 anos. Eu não tenho mais idade pra viver nesse estresse, Steve. Eu nem tenho mais entretenimento disponível pra consumir gratuitamente nesse cafofo. Entendi. Então, você viu que vai rolar o campeonato novo da One Spice, o Game Arena 2? Os caras do Youtube e da Twitch vão se reunir, vão abrir live, jogar o Gang Beasts, Ultimate Shiggy Horse, Overcooked 2. Eu vou assistir, vai ser engraçado, você deveria também. Tem grande convida, porque eu quero ver esse sangue dos olhos. Ei, vai, 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 tem, né? Tem prêmio, ó. Hummm, tá, eu vou participar então. Eu vou jogar, eu vou ganhar esse campeonato. Não, 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 não. Porque tem pessoas certas que vão participar, prim, além do mais, você nem sabe jogar. Você não joga bem, não. Eu não jogo bem, você que não joga. Dá pra acreditar nesse cara? É você então, ProPlayer. Você é o Yoda, milionário coreano, ninja dos Boba, autarquia dos Mortal Kombat. Não, você é incrível. Joga Minecraft no Creatives e Disgamer uma salva de palmas pra você aqui, ó. Não, eu não falei que eu sou incrível, mas pelo menos melhor que você eu sou. Aham, 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 legal, legal. Que conveniente, porque olha só, eu pedi pela internet o PESP. PESP? Sim, é o PES 3,14. É o jogo de basquete. Futebol. Futebol, isso, é uma versão que nunca foi lançada. Então é perfeito pra gente pedir a habilidade de que naturalmente é o melhor gamer. Para de comer esse pó agora. Bota aí, vai, bota aí. Calma. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. O controle tá descarregado, calma. Bota, 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 bota aí. Bota aí, bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Calma, velho! Pelo, você pegou o melhor controle. Esse aqui meio tá bichado, viu? Não tá coisa nenhuma. Tá sim, tá bichado, ó. O analógico aqui, todo mole, todo estragado. Você der um boi no chão semana passada, ele ficou assim. Depois não vem dizer, ah, eu ganhei porque eu sou bom. Eu ganhei porque eu sou bom. Porque não é. É o controle bichado aqui, ó. Tô jogando com controle bichado. 2.5 valeu um ponto. Escolha de time, vai. Eu vou com Barcelona. Atacante Neymar. Bora, eu quero ver se você sabe escolher time aí. Vai, 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 vai. Tá bom, vai. Eu vou com a Nicaragua. O atacante é o Carlos Chavarria. Bora, confirma aí, vai. Aham, tô dando a que aqui, calma. Vamos lá, vamos lá, que agora o bicho vai pegar. O que foi isso? Eu fiz gol. Não, 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 não. Beleza, beleza, beleza. Eu tava distraído aqui. Não, agora eu vou jogar sério. O que? De novo? Não, pera, pera, pera. Agora eu vou jogar sério, na moral. Eu vou jogar... Não, pera, pera, pera. Eu vou jogar sério, na moral. Agora eu vou jogar sério. Agora eu juro pra você... Agora eu juro pra você eu vou jogar sério. Cê se prepare, cê se prepara. O que é que tá acontecendo ali com o meu atacante? É o Neymar, velho. Cê escolheu o Neymar. Ele se jogou num gramado aí. Tá rolando aí. Ah, não. Não, agora, agora, vai. Agora eu vou jogar. Agora cê se preparem. Agora cê se preparem que eu vou jogar sério. Eu juro. Olá, boa noite. Estamos aqui na casa do Steve Prim, onde aparentemente o Prim vai jogar sério. Que momento, Brasil. Aguenta o coração. Viva, 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 viva. Isso! Toma na sua cara. Toma na sua cara. Quem fez o gol agora? Quem fez o gol? Fala quem fez o gol. Véle, cê pegou meu controle por engano aqui ó. Cê fez gol contra, eu ganhei. E essa live não começa não, é? Não, pô. Só começa terça-feira, dia nove ali ó. Oxe, só na terça-feira? É só na terça. E por que a gente tá assistindo isso aí? Eu tô ansioso. Ah, não, não. Me dá esse controle aqui, vai. É sério? Transcrição e Legendas Pedro Negri